Se não a DPCon, meu coração aperta mais. Não se preocupa, a gente vai dar um jeito de libertar os meninos, né? Vocês já conseguiram uma vez. Libertaram a gente. É, só que agora o buraquinho é mais embaixo, né, minha querida? A DPCon reforçou a segurança. Além de eles terem se armado até os dentes, a liga bandida tá desfalcada. Não sei se você percebeu. O que será que tão fazendo com o meu lindo? Na certa, tão torturando ele, o Draco e o Telê pra eles entregarem a paçoca. E eu não quero que eles torturem o meu lindo. Metamorfo tem um pouco mais de sensibilidade. Pô, tô falando a verdade só, meu amor. Você acha o quê? Os meganes tão querendo saber onde é que a gente tá. Onde é que é o esconderijo, cadê a grana roubada. E, ó, nossos amiguinhos tão sob efeito de Zacarita. Então já viu, né? Eles vão ter como se defender. Peraí, então quanto mais tempo eles ficarem presos, pior pra gente? Exatamente. Tem mais chance deles descobrirem a verdade, saber onde é nossa casa. A gente precisa agir rápido, gente. Peraí, eu já tive uma ideia. Opa! Fala, amor. Metamorfo entra disfarçado na DPCon e manda soltar o Drácuta e o Leilino como se eles tivessem lá dos corpos. Boa ideia. Eu acho que pode dar certo. Claro! Você pode se passar por quem você quiser. Calma lá, né, meninas? É mole pra vocês falarem isso. Não são vocês que vão entrar lá no covil dos mergãs e ficar lá dando cara a tapa? Ô! Ah, mas a gente precisa pelo menos tentar. Meta, você é o único que pode entrar e sair da DPCon sem levantar suspeitas. Sei não, gente. Eu ia me disfarçar de quem? Ah, de Ferraz, de Beto Montenegro, de governador, de presidente, de quem você quiser. Você é a única pessoa que pode fazer isso, Meta. Por favor, Meta. Liberta o meu lindo. Solva o Telezinho, vai. O Draco. Você é o único que pode, Meta. Vai. Tá bom, né? Fazer o que é, né? Não consigo falar não pra tanta mulher ao mesmo tempo. Gente, peraí. O que que foi, Gorr? O Tele tá me enviando uma mensagem. O Telezinho? Ai, então significa que ele tá vivo e o efeito de sacarita deve estar passando. Não, não, mas as notícias não são nada boas. O que que ele tá falando, Gorr? Que a gente precisa fugir daqui o mais rápido possível. Ih, rapaz. Ai, não. Você é a semente jogada ao chão Você é os mudantes depois Louça. olha o Português tão difícil. A gente tem que aprender um bando de regras. É, fora essas exceções, as regras. É, e às vezes eu fico bem confusa. Cianças, é o seguinte, eu sei que às vezes vocês se confundem, eu sei que não é fácil. E eu também sei que as regras do bom português podem até não ser tão simples. Mas eu preciso muito que vocês entendam o quanto é importante saber escrever e se expressar bem hoje em dia. Fora que o português é uma das línguas mais lindas do mundo, né gente? Pelo menos eu acho, sim. É um idioma que é extremamente musical, tem uma melodia única. Me responda uma pergunta. Vocês acham que uma pessoa que comete erros básicos numa redação ou que não sabe conjugar verbos é capaz de conseguir um emprego bom hoje em dia? Não. Uma posição de destaque nesse mundo que a gente tá vivendo que tá cada vez mais competitivo? Não consegue, não cresce, não vai pra frente. Então assim, é muito importante saber escrever, é muito importante dominar a nossa língua, porque assim fica muito mais fácil se relacionar com os outros, fica muito mais fácil se colocar dentro de um grupo. Fica mais fácil até pra namorar. É verdade. Tem muita gente que fala. A gente vamos, a gente falamos, a gente fazemos. Mas na verdade é. A gente vai, a gente fala, a gente faz. É, também tem gente falando assim. É pra mim fazer. Minha não faz nada, sou eu que faço. Minha, foi essa mania feia de ficar falando. Vou estar te ligando, vou estar marcando. As pessoas ficam usando o gerúndio pra falar no futuro. Isso não tem nada a ver, é errado. O certo é, vou ligar, vou marcar. Gostei do gerúndio, gente. Vocês ouviram isso? Muito bom, muito bom. Gostei, você tá certa? E esses são apenas alguns dos erros que muita gente comete. Quem domina bem a língua portuguesa se expressa melhor. Coloca, sabe, colocar suas ideias e defender seus pontos de vista, porque isso é importante pra quem quer exercer a cidadania. O que foi, professora Sofia? Você tá bem? É uma sensação esquisita. De repente me deu uma plantada no peito. Dá licença, professora Sofia. Desculpa interromper a aula, é que eu precisava muito falar com a Clarinha. É urgente. Claro, claro, Clarinha, vai lá. Obrigado. Fala com seu irmão lá. O que houve, Lúcio? Você não tá com uma cara boa. A gente precisa de uma unha agora, Clarinha. Mas o que aconteceu? O Cris. O Cris, aquele mutante poderoso. Ele se voltou contra a gente e acabou tacando o valente. Meu Deus. Isso não é o pior. Na luta, ele acabou ferindo a perpétua do Felipe e a Juno. Mas o que aconteceu? Eu gostava tanto do Cris. O que aconteceu com ele, Lúcio? Eu não sei, eu não sei, Clarinha, eu não sei. Parece que ele foi tomado pelo espírito do Órion, contaminado pelo seu ódio, não sei. Eu só sei que nossos amigos estão muito mal, Clarinha. E o valente agora pode desaparecer pra sempre se a Juno não se recuperar. A gente não pode deixar isso acontecer, Lúcio. Eu não pode. É por isso que eu tô aqui, Clarinha. Eu não quero que a Juno morra. Eu quero que meu filho nasça e que o futuro seja da vitória da humanidade. Mas que filho, Lúcio? O valente, o valente é meu filho com a Juno. É um filho que não nasceu, mas vai nascer. Ele vai vir do futuro como ele veio pra salvar a humanidade. Só que se a Juno morrer, nada disso vai acontecer, Clarinha. Ai, eu tô confusa, Lúcio. É complicado mesmo. Mas o próprio tempo e espaço podem entrar em colapso, Clarinha. Gerando um buraco negro. A gente tem que impedir isso. A gente precisa impedir isso, Clarinha. O valente, a Juno, não pode deixar de existir ou vai ser o filho do mundo. Você precisa vir comigo agora pra ONG. A gente não pode perder mais tempo. Eu tô com medo deles não resistirem até a hora de a gente chegar. Vamos, Lúcio. Vambora? Vamos. Vamos, Lúcio. Ai, valente, atende, atende. Atende. Por que você não atende, valente? O que foi, Nath? Você parece tensa. Eu não sei o que tá acontecendo, Cláudia. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô tentando falar com o valente. Já liguei várias vezes o telefone dele e não atende. Você não ligou pro celular dele? Não, deve estar fora de área. Eu também liguei pra ONG. Ninguém atende. Eles podem ter saído por um instante. Não, Cláudia. Com certeza eles deixaram alguém pra atender o telefone. Eu tô com mau pressentimento. Acho que alguma coisa muito ruim tá acontecendo. Ai, meu Deus, eu espero que não. Minha irmã também tá lá na ONG. E esses tempos de guerra deixam a gente sempre em alerta, né, Nath? Tão preocupada. Não vou esperar mais, não. O que você vai fazer, Nath? Eu vou tirar essa história limpa. Vou ver, vou até lá. Ver o que tá acontecendo. O valente pode estar precisando de mim. Eu sinto isso. Fiquei feliz de te ver hoje no colégio, sabia? Se não é de faltar, já tava ficando preocupada. É, verdade, Aquiles. É que não tinha como vir mesmo, sabe? Tava com pena. Tava preocupada de deixar minha mãe sozinha. Senta aí. Eu fiquei esperando você me telefonar. A gente tinha combinado que você ia me ligar se precisasse de uma força, lembra? Eu fiquei esperando você me ligar. Então, desculpa, que eu não queria ser aquele chato que fica ligando o tempo todo, sabe? Imagina, Aquiles. Nessas horas que a gente vê quem é amigo de verdade, sabe? Poxa, eu tô passando pelo momento mais difícil da minha vida e eu tô sozinha, sabe? Ninguém percebeu. Só você. Ai, Aquiles. Tá sendo muito difícil pra mim ver minha mãe desse jeito. Pode chorar, viu? Comigo você não precisa ser forte o tempo todo. Não vou chorar não, Aquiles. Até porque senão daqui a pouco chega alguém e vai perguntar da doença da minha mãe. Eu já passei por isso. É horrível mesmo. Se vocês perguntam, a gente não sabe o que fazer, né? Quer pedir ajuda, mas fica com medo, com vergonha. É uma barra mesmo. É assim, Aquiles. E olha, eu queria te pedir uma coisa. É que eu tô sem jeito de falar, mas você é a única pessoa que pode me ajudar. Eu tô desconfiada que essa loucura da minha mãe tá sendo induzida pelos medicamentos que foram prescritos pra ela. Não, mas... Então por que vocês não mudam de médica? Porque não é tão simples quanto você imagina Aquiles. Existem interesses por trás da doença da minha mãe. Interesses? Que interesses? É mais ou menos assim. Se for mesmo comprovado que minha mãe tá doente, essa doença mental aí vão interditar juridicamente a minha mãe. O que significa que ela vai perder completamente o direito sobre todo o patrimônio que ela tem. Nossa. Mas... Seu pai não é ser capaz de fazer uma coisa dessas com a sua mãe só por dinheiro? Ai, Aquiles. Eu não sei mais nada, sabe? A única coisa que eu sei é que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar a minha mãe. E aí é que... Eu queria pedir a sua ajuda. Você é a única pessoa que eu tenho, a única pessoa que eu posso confiar. Não, claro. Claro, olha. Eu quero ir na sua casa, tá? Eu quero... Quero ver como é que tá a sua mãe. Quero conhecer esse médico também. Saber que medicação ele tá passando pra sua mãe. Olha, Silvia. Se for preciso, a gente... Sei lá, a gente chama a polícia e fode pra bem longe. Tá? A gente vai salvar a sua mãe. Poxa, Aquiles... Eu nunca vou esquecer... Nunca vou esquecer o que você tá fazendo por mim. Só de falar com você, eu... Eu me sinto mais segura, sabe? Eu me sinto mais leve. Você é um cara muito legal. É bom ver seu sorriso lindo de novo, sabia? Você é sempre tão cuidadoso comigo, sabe? A gente se conhece há tão pouco tempo, né? É, mas... É que... Eu tô apaixonado por você, Silvia. Eu sei que essa não é a melhor hora pra falar, mas... Eu... Eu não consegui segurar ela. Falei. Ai, Aquiles, você é... Você é muito... É muito direto no seu jeito de falar. Eu acho bonito. Eu te acho linda, Silvia. Especial, fantástica. Desculpa, meu jeito enrolado aqui. Nunca tive muitas namoradas. Então eu me enrolo um pouco quando chego perto de você. Que bom. Que bom porque eu também tô muito sem graça. E eu... Eu detesto esses caras que se acham profissionais no assunto. Que bom. Então... Você daria chance pra um amador que nem eu. Mas um amador que te ama muito. De verdade. Aqueles, eu... Eu não sei mesmo se esse é um... Um momento certo pra eu... Me envolver com alguém. Tudo bem. Eu só quero ter a chance de te mostrar que você não tá sozinha, Silvia. Eu quero cuidar de você. Bem de perto. Eu tô me comunicando pra dizer que os nossosledos... A 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 B A A A. A 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 A. Bem, eu estou me comunicando para dizer que os nossos planos caminham muito bem. As medicações estão tendo o efeito desejado nas nossas cobaias. Isabel já é tida como louca. A juíza Estela caminha para o mesmo fim. Bom, e a cirurgia na agente Aline já está marcada. É claro que existem ameaças, alguns pequenos contratempos, é claro. O pior deles chama-se Roberto Montenegro. Mas já estamos cuidando para tirá-lo de circulação de uma vez por todas. Quem é? Mas o que é isso? Não! 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 A CIDADE NO BRASIL Interessante isso. Muito interessante. É claro que os resultados ainda são parciais, mas eu sinto que eu estou no caminho certo. Doutora Carla, obrigada por compartilhar essas informações comigo. Eu acho mesmo que as suas pesquisas podem mudar o rumo da busca da cura das mutações genéticas. Olha, eu não quero alardear nada ainda. Eu quero muito encontrar a cura, mas como cientista eu preciso ter cautela. Eu não posso criar falsas esperanças como na época da falsa vacina. Lembra disso? Sim, com certeza eu lembro. Mas a sua pesquisa é fascinante. Olha, você pode ver que eu estou percorrendo um caminho que nunca foi tentado. Preciso arrumar uma maneira de copiar todos esses dados. De roubar essa pesquisa. Mas não vai ser tão simples. Seria fácil roubar esse computador. O problema é que ele é protegido por senha. E eu preciso descobrir qual é a senha da doutora Carla. Essa pesquisa precisa vir para as minhas mãos. Vocês já souberam? Gente, o que aconteceu? Foi horrível. Uma tragédia. Tá, mas a gente tem que ficar calma para explicar direito o que aconteceu. Senão a gente não vai entender nada. Doutor Ezequiel. Por que é que tem o doutor Ezequiel? Ele foi assassinado. Como? Quando? Como é que foi isso? Foi agora. Ele foi morto com um tiro dentro da clínica. Tiro? Mas quem deu esse tiro? Ninguém sabe. Da mesma forma que entrou nessa clínica, o assassino desapareceu misteriosamente. Que absurdo. Um matador misterioso? Um matador misterioso. Mas quem seria esse matador misterioso? E por que matou o doutor Ezequiel? Por que motivo? Perfeito. Agora, se esses humanos acham que estão com a vida ganha, que peninho. Se enganaram. Hoje essa praia vai esquentar. Ah, se vai. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL